E como é que foi tua chegada no Benfica, irmão? Pô, cara, o Benfica... Porque tu ficou um pouquinho tempo lá, né? Eu fiquei um ano e pouco no São Paulo. Aí é aquilo que eu te falei, aquela brincadeira boa de tu estar se movimentando. Aí apareceu dois... Tu deve fazer a multiplicação por casa. É, 37. Por casa. É por casa, mas, pô, cara... Eu não sei até onde eu vou andar nisso. Vou aproveitar. Mas apareceu um outro clube e apareceu o Benfica. Um me ligou de lá e um me ligou de cá. Pô, Valdir, tô vendo que tu tá com problema aí no São Paulo. Eu não tô com problema não, cara. Pô, não quer novos áreas e tal. Empresário de cima. Falei, irmão, o que que tu quer? Porra, vou... Falei assim... O que que tu quer, cara? Eu não quero te levar. Ou pra esse time ou pra esse aqui. Os dois te querem. Um é o Benfica. Que é o Flamengo de Portugal. Tinha o Flamengo... Mas o Benfica não tava tão bem financeiramente na época. Mas eu não sabia. Vou no Benfica. Aí fui no presidente. O presidente... Não, rapaz, tá maluco. Esquece. Tu vai jogar aqui. Não. Pô, presidente. Deixa eu ir. Minha vida e tal. Aí contei meu lado, né? Minha família. Isso, 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 isso. Tá bom, filho. Tu vai. Como é que vai ser isso? Vou mandar a pessoa vir falar com o senhor. Aí fizeram uma proposta pro São Paulo boa. Não sei quanto foi. Fizeram uma pra mim boa. Quatro meses. Com opção de compra. Ah, porque você ia por empréstimo, né? É. Era pra jogar dez jogos. Porque o cara que joga no Brasil, ele precisa ir. Muitos vão ficando. Um vai pra outro. A não ser que eu não era o top de linha. Era um bom jogador, um belo jogador. Mas não tem consciência que eu não era o top. Primeira linha. Mas, chegando lá, desenvolvi. Os caras, porra, tá adaptado. Olha, eu já nasci pronto, filho. Pra cá, pra ficar. O cara sai de campo grande. Pô. Vai jogar ele bom. Tá doido. Saiu do sapo de camarada, pô. Porra, morava num hotel. Tá doido. Aí, beleza. Fiquei quatro meses lá. Eu joguei, acho que, onze jogos. Era tipo a Copa do Brasil aqui. Copa de Portugal. E o Campeonato Português. Eles queriam classificar. Faltavam, se eu não me engano, seis jogos. Eles queriam classificar pra Liga. Tava o Porto e o Sport. Porto, Sport e Benfica. A gente tinha que passar ali o Sport. Não lembro também quantos pontos. A gente conseguiu tirar só três pontos. Não tiramos. A gente ganhava. Daqui o cara ganhava de lá. Aí, fiquei esses jogos. Fiz os golzinhos que tinha que fazer. Sete, oito gols e onze jogos. Porra, não vou pra caralho, pô. E eles tentaram a minha contratação. Falei, ó. Agora não é mais comigo. Agora vocês falam com São Paulo. Se o São Paulo quiser, eu não saio nem daqui, pô. Nem pro de férias. Trago minha família. Saio ali, arrumo um apartamento. Eu já tinha visto tudo. Eu morava aqui no hotel. O zoológico era aqui. Virava umas meia dúzia de rua assim. Tava dentro do Benfica. O CT, os campos eram do lado. Quer saber? Não saio nem do hotel. Roupa lavada, comida, salário em dia, prêmio. Não saio nem do hotel. Eu moro aqui porque tinha uns quartos duplos. Tu abre uma porta. Eu não tinha minha filha ainda. Era meu filho. Minha cunhada. Eu levava minha cunhada pra ajudar minha mulher. Ficavam elas duas ali. Meu filho era aquele. Bom pra cá. Aí fiquei lá. Eles tentaram junto ao São Paulo. Tentaram, tentaram. Não conseguiram. O Atlético entrou numa parada. O Atlético, olha. Se parcelar... O Benfica não tentou nem parcelar. São Paulo pediu. Ele, ah, não dá. Tal. Aí eu fui pro Atlético. Aí não fiquei no Benfica. O Benfica não tentou nem parcelar. O Benfica não tentou nem parcelar.